é uma sériema, um casado de sériema aqui gente, é tradicional essa região aqui onde tem gado, como tem aqui, elas estão por perto, eu gosto desse espaço de pitugado com certeza ela vem comer algum resto de comida do pessoal que fica por aqui, que é a campo aqui até que não são muito arisca sériema, do Mato Grosso, São Paulo, essa é de São Paulo são lindos, né? são lindos, né? são lindos, né? estou afeição da natureza, cada um cumprindo seu papel, com certeza ela cumpriu o papel dela perfeitamente, a mais cumprindo o nosso essa aqui chega mais perto, mas elas não deixam, cara, fica a pressão delas, tá certinho, né? tá? 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 tô vendo a caça ali com ele, caça de alimento Casal Casal Qual que é o macho? Qual que é bem parecido Falei dela que ele está maior Esse aqui Olha esse Esse é a Siriema Olha que nocinha Siriema Gabriel Miguel Siriema Até exigei a natureza Miguel Olha que nocinha gente Casal Cerrando esse capítulo aqui Abraço gente, fica com Deus, tudo bom Coisas do sol usar diretamente E vou Tukatu Parte da cuesta, parte do cerrado Siriema está presente Tchau Siriema Tchau Siriema Tchau 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 Tchau